Tentei viver sem você, mas aqui dentro de mim Tudo é ruim demais Sem você perdo o juízo, a vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Por você Por você Sem você perdo o juízo, a vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Por você Forrozão, pancada louca Autor é do meu amigo Chocolate Na voz do Forrozão, pancada louca Estúdio Pro Music Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita É sucesso total É sucesso total Aguador, pancada louca Vamos embora Música Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Esse sim É porrozão, pancada louca Balançou, vamos embora Alô, PJ Beleza, porrozão, pancada louca Eu quero mandar loutor especial Minha grande amiga Verônica Pontoura E o prefeito Joaquim Maia Esse sim Meu grande parceiro de Albânia e Publicidade Balançou Já não consigo Ficar aqui Sem o teu amor Sem o teu calor Já não consigo Viver assim Viver assim Sem o teu calor Sem o teu amor Você sumiu E me deixou Sozinho estou Sem o teu calor Você sumiu E me deixou Sozinho estou Sem o teu amor Sem o teu amor Já não consigo Ficar aqui Sem o teu amor Sem o teu calor Já não consigo Já não consigo Ficar aqui Já não consigo Ficar aqui Sem o teu calor Ficar aqui Sem o teu amor O Davi show Lá de Nova Rosalândia Valeu Davi Alô Tô em Santos Lá de Muritirano Meu patrão Lá na loutor especial Meu creme parceiro João Gambiarra Lá de Almas Aí é potência patrão Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida E tchau 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 Amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde for E tchau 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 Amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde for É sucesso total E tchau 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 Amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde for Esse sim faz a festa E tchau E tchau 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 Amor Vou embora Mas te levo No pensamento Por onde for Aô Carvalho Potência Eita Cabeça mais da peste Ô beleza Forrozão Pancarouca Mandar um door especial Que você tem Meu grande parceiro Nilson Do comando dos esportes Alô Nilson Eu sonhei Um dia Ser feliz E você Aparece E diz Ligue Eu espero É tudo Que eu mais quero Agora eu vou sonhar Fala sua se legal Fala sua pancada louca Obrigado Eu fiquei Sonhando Com amor Tinha Alguém Que diz Se apaixonou E eu também sonhei Com aquele alguém Bem Juntinho A mim Mas você Só quis Brincar Comigo E o meu coração Levou a sério Isso no amor Não faz sentido E não pensei Que fosse Lero Lero Só Lero Lero Mandaram todo especial Com certeza Por DJ Simon E DJ Tiago Oliveira O segundo capítulo Que você prometeu Me espera até agora Mas nunca aconteceu Espero que um dia Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo Chacoaiou José vai na guitarra Marrochão Meu patrão Esse sim Faz a festa O que até hoje Só ouvi promessas Toco o telefone E ouço essas conversas Morre de saudade Sente a minha falta Podia ser verdade Mas você Mas você Só quis brincar Comigo E o meu coração Levou a sério Isso no amor Não faz sentido E não pensei Que fosse Lero 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 Só Lero Lero Só Lero Lero Só Lero Só Lero Lero Só Lero Lero Só Lero Lero Do Fuscão Do Bairro Do Fuscão Meu patrão Chacoaiou a cabecinha Esse sim Faz a festa Olhe o Piseiro 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 Foi no azulzinho, pegou uma novinha, ou até demais O véi é esperto, o véi não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, de toda animadinha Somos azulzinho, somos azulzinho Eita, cabra vai da peste, vai chacolhando Alô, bebê, meu patrão Meu trem passando, carvão, silva, a boca vai mascarinha Meu trem passando, cerroela Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, só no azulzinho O véi é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou uma novinha, ou até demais O véi é esperto, o véi não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi, de toda animadinha Só no azulzinho, só no azulzinho Se sente, tô, 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 quero aqui Alô, meu patrão Meu grande parceiro Zadjones, Alô, Zadjones Vai chacoalhando, meu patrão Recorrando sua bancada louca Beleza pro meu grande parceiro Rafael lá da Droga Vila Alassou, vamos simbora, porroção, pancada louca Manda autor especial, meu grande amigo Giancarlo Alô, Giancarlo, vamos simbora E a grande amiga de Ameide O nosso parceiro Giancleito, Alô, Giancleito No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Se você não dá Esse sim faz a festa Manda-lou doce pessoal Meu bem parceiro Chicola Lá de Chapada de Natividade Meu bem parceiro Rainão Oliveira Lá de Fátima do Tocantins No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma É o sol da madrugada É tudo e você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá É tudo e você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Se você não dá, perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dono dos seus beijos, só dono do mundo Se você não dá, perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dono dos seus beijos, só dono do mundo Se você não dá Me lê, você manda um alô especial, com certeza, meu grande amigo Robson É IR Transporte e Turismo Manda um alô especial, com certeza, meu grande parceiro D. Júnior Alô D. Júnior, cabra rojado Voltou pra mulher, cabecinha Vai chacoalhando, meu patrão Manda um alô especial, meu grande parceiro Gilvão Pimentel Lá dos Valos e dos Mangues Segurou, meu alô, cabecinha Seu label lá da Recom, malote a Rosinene Vai chacoalhando Para a sua cabecinha Até o Silvio Augusto botou no doze, cabecinha Meu grande parceiro Itamar Com um alô especial Grande parceiro Beleza Alô Silvão Meu grande parceiro D. Júnior, com certeza Balançando, balançando, pancada Alô Nenegro Cabal verrochado Alô São Anderley Bota pra mulher, meu patrão Minha grande amiga Vilma Cabecinha Cabecinha vai botando no doze Aô Potência Eita, cabecerra da peste Costurou de novo, cabecinha Esse sim faz a festa Com certeza, cabecinha E o contato é o 63-992-47-6165 É sucesso total Gravando aqui no estúdio Nosso parceiro Diego Estúdio pra música E com certeza Sempre gravando com qualidade Viu? O sucesso Tô, 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 tô Aqui É com razão pra ligar tá louca, meu patrão Beleza, porrozão, pancada louca Manda um louco especial Meu grande parceiro Gabriel Lá de Cangas Nossa amiga Marcio Leide O nosso parceiro Gilson Grande parceiro William Lá do Falantão, meu brother Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele Fazendo amor Quando o seu peito vai tá no meu nome Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele Fazendo amor Quando o seu peito vai tá no meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele Fazendo amor Quando o seu peito vai tá no meu nome Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele Fazendo amor Quando o seu peito vai tá no meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Aô Cacoalho 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 Manda um alô Do especial Meu dano e parceiro Clebio Cabeloneiro E seu filho Rafael Alô Fabi Meu dano e parceiro Rupero Valmotora É sucesso Vai mandar um alô especial Pra galera do Boteco do Negão Alô Dono Ivalnet Alô seu Negão Fala só porque é forrozão Pancada louca Manda um alô especial Com certeza Pro logo do Robson Lá de Chapada de Natividade Meu grande parceiro Rodrigo E minha amiga Tânia Pra que chorar Se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é todo irmão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se torrando Viram dias e semana Meses e algum dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Nosso grande parceiro é o gerente Robertinho Pra que chorar Se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Viram dias e semana Meses e algum dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Este sim faz a festa Mandava um doce especial Com certeza meu grande parceiro Bahia Gênsu Alta elétrica do meu grande parceiro Cebinho lá no setor No Arama Mandava um doce especial Com certeza lá pro bar do Manelão Jardim querido Mandava um doce especial Com certeza Avanciou Cabeça rochou É sucesso Mandava um doce especial Meu grande amigo Dojã Contabilidade Alô Dojã Meu grande parceiro Cachorrão Alô cachorrão As vezes eu fico a pensar Como é que vou se completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre me aguante Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano Que supera todo engano Nem jamais precipitar É um novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar É o novo mundo pra te amar É porrosa ou pancada louca Meu patrão Jardim parceiro Rubim Nosso parceiro Romberval da 5R Alô JB Alô JB Jardim parceiro JB Lá em Palmas Manda alô doce especial Lá pro Mineiro Lavações Alô senhor Mineiro Alô cumpadre João Cabra V arrochado Sigurou o Valdinei As vezes eu fico a pensar Como é que pode completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre me aguante Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar É o novo mundo pra te amar Tudo que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar É o novo mundo pra te amar Manda alô doce especial com certeza Minha amiga Camila Minha amiga Flora Alô Flora Balançou É porrosa ou pancada louca Manda alô doce especial com certeza Meu grande parceiro Ramilson Da Andrade Dízio Meu grande parceiro Denilson Davalo Denilson Vamos embora meu patrão Porrosão Pancada louca Se vejo que vou sair Pra nunca mais voltar Pego meu violão Uma canção eu vou tocar Eu tenho minhas intenções O tempo leva a sua bondade Quero te ver andar sorrindo Com toda naturalidade É que o amor é soberano E supera todo engano E supera todo engano Sem jamais precipitar Meu novo mundo pra te amar Meu novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar Meu novo mundo pra te amar Chacalhou o cabeção do senhor E o contato do Corroção Pancada louca É o 63-992-47-61-65 É só falar o cabeção do seu reclado E o couro vai comer É uma doutor especial com certeza Meu grande parceiro Willi Lá de Silva Mópolis Nosso grande parceiro Eric Lá de Silva Mópolis A nação polozeira É porrosa ou pancada louca Beleza, cabeçamos embora Manda um doutor especial com certeza Meu grande parceiro Léo Calhas HD Locações Meu grande parceiro Ligerinho Entrega com certeza Manda um doutor especial com certeza Meu grande parceiro Robson Zé Portado Meu grande parceiro Zé Zinho Lóvidar O ano foi embora sem explicação E que cê entendeu o que que aconteceu Semana que vem a de teus namora Me diz o que que eu fiz que não comoveu Comprei rosas e milha pra te agradar Sentidos bem bonitos pra você usar Na noite de sábados e no domingo Que é pra gente passear Mas há um dia que você se foi Não me deu endereço nem uma ligação Hoje dirigindo pelas ruas Acabei na contramão Se você volta vou te dar muito amor Pense com carinho com muita atenção Tô te esperando de braços a veste É certo, é certo, sou teu arrozão Não faz isso comigo Luana, Luana Volta e vem morar comigo Luana, Luana Não faz isso comigo Luana, Luana Volta e vem morar comigo Luana 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 É porra, sua pancada louca Vai pensando, meu final da quadra de forró Falta pra boeia, cabecinha Meu grande parceiro, José Júnior É porra, sua pancada louca, senhor Esse sim, faça festa Esse sim, faça festa Forró, caracinha Costurou, cabarré da verde Nada louco especial, minha amiga Dália Minha amiga Mary, lá de Palmas A nação forrozeira É uma meladora especial, com certeza O pessoal da terceira idade De Porto Nacional, o seu caboclo A nação forrozeira que acompanha O trabalho do forrozão, pancada louca O pessoal da terceira idade também Lá de Palmas, Dona Antônia Vai no Dona Antônia A galera do Boteco Negão Consertando, vai chacoalhando Minha amiga Dina Cabeleira Minha amiga Dina Cabeleira Alô, Xandão É porra, sua pancada louca, meu patrão Esse sim, Tô, 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 Tô Aqui Manda uma louco especial Minha amiga Nilmar e seu esposo Vai chacoalhando assim, no falazão, pancada louca E o contato é o 63-992-47-6165 É só falar com o cabeceiro dos teclados Com certeza, a gente vai até sua cidade E faz o melhor do forró Esse sim faz a festa Estamos gravando aqui, com certeza, no estúdio Nosso grande parceiro Diego Estúdio Pro Music, com certeza Fazendo o melhor da gravação Pro Estadão do Tocantins Arrochou, cabecinha Aô, potência Manda uma louca especial pra todas as galeras dos assentamentos Que acompanham com o rosão, pancada louca Segurou, cabecinha O rosão, pancada louca, patrão É sucesso total Eu tô com a trânsula de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai, que puta Eu viajo nela Tiro o ano com ela E não tem jeito Aonde eu chego A massinha apago o pau Eu viajo nela Tiro o ano com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Eu gosto é de louca Aô, potência Eu tô com a trânsula de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Hoje eu rolei com a prostituta Que gata Ai, que puta Eu viajo nela Tiro o ano com ela E não tem jeito Aonde eu chego A massinha apago o pau Eu viajo nela Tiro o ano com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca É sucesso total Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca O sucesso total Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louca Manda uma louca especial Com certeza Meu grande parceiro Wilson Veras Grande locutor Esse sim faz a festa Tô namorando uma mulher Que se combata Ela fala Se eu te trair Ela me mata Só porque eu falei Com a Inacim Ela puxou Pra comprar mim Quando a Bracinha E as mim Ela jogou Água quente em mim Só porque eu falei Com a Inacim Ela puxou Pra comprar mim Quando a Bracinha E as mim Ela jogou Água quente em mim O problema é que Ela mexe gostoso Aquela louca Me satisfaz Até morrou No queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que Ela mexe gostoso Aquela louca Me satisfaz Até morrou No queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Cabecinha Fala senhor Cabecinha Vai chaconhando Rapaz É sucesso Total Tô namorando Uma mulher Psicomata Ela falou Se eu te trair Ela me mata Tô namorando Uma mulher Psicomata Ela falou Se eu te trair Ela me mata Só porque eu falei Com a Inacim Ela puxou Pra comprar mim Quando a Bracinha E as mim Ela jogou Água quente em mim Só porque eu falei Com a Inacim Ela puxou Pra comprar mim Quando a Bracinha E as mim Ela jogou Água quente em mim O problema é que Ela mexe gostoso Aquela louca Me satisfaz Até morrou No queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que Ela mexe gostoso Aquela louca Me satisfaz Até morrou No queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Cabecinha Aô Poder Voltou pra voar Rapaz Porrozão Pancada Louca A galera Do boteco Do negão Vai chaconhando Beleza Porrozão Pancada Louca Quero mandar Uma luta especial Vereador Orlando Lá de Lizarda E nossa amiga Valdênia Meu grande parceiro Adésio Alô Adésio Vamos embora Quero mandar Uma luta especial Com certeza Pra toda minha família E toda a família Do cabecinha Eu te encontrei Naquela noite Sozinha Você falou Pra mim Fica aqui Comigo E eu preciso De você Para comigo Viver E eu preciso Te amar Nosso amor Não pode acabar E eu cheguei E falei Pra você Não faça Isso Comigo Não Você Fereu No meu peito Machucou E não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei E falei Pra você Não faça Isso Comigo Não Mas se você Ainda me ama Volta aqui Pra nossa cama Vamos correr De paixão E eu cheguei E falei Pra você Não faça Não faça Comigo Não Você Fere No meu peito Machucou E não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei E eu cheguei E falei Pra você Não faça Isso Comigo Não Mas se você Ainda me ama Volta aqui Pra nossa cama Vamos morrer De paixão Eu te encontrei Naquela noite Naquela noite Sozinha Você falou Pra mim Fica aqui Comigo E eu E eu Preciso De você Para Comigo Viver E eu Preciso Te amar Nosso amor Não pode Acabar E eu Cheguei E falei Pra você Não faça Isso Comigo Não Você Fere No meu peito Machucou E não Tem jeito Dentro do meu coração E eu Cheguei E falei Pra você Não faça Isso Comigo Não Mas se você Ainda me ama Volta aqui Pra nossa cama Vamos morrer De paixão E eu Cheguei E falei Pra você Não faça Isso Comigo Não Você Fere O meu peito Machucou E não Tem jeito Dentro do meu coração E eu Cheguei E falei Pra você Não Não faça Isso Comigo Não Mas se você Ainda me ama Volta aqui Pra nossa cama Vamos morrer De paixão Esse sim Faz a festa Com certeza Cabecinha E o contato É 992 47 6165 Com certeza Estamos gravando Aqui no estúdio Pro Music Nosso parceiro Diego Beleza Porrozão Pancada Louca No estúdio Pro Music Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Onde nós chega a mulherada encosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos a espora Onde nós chega a mulherada encosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos a espora O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade Festa na rosa o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Chama no piseiro, deixa o pau cabrar E a poeira levanta Vou te falar Coisa melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gar tanto Vou te falar Quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gar tanto Fala que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Fala que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Fala que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Onde nós chega a mulherada encosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos a espora Onde nós chega a mulherada encosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos a espora O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade Festa na rosa o clima é diferente O povo brinca alegre e contente O povo brinca alegre e contente Festa na rosa o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Chama no piseiro, deixa o pão quebrar E a poeira levanta Vou te falar Quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gar tanto Vou te falar Quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gar tanto Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Rola que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosa Esse sim faz a festa Porrozão, pancada louca Porrozão, pancada louca Gravando no estúdio Pro Music Arrochou a cabecinha Este sim faz a festa Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar Não posso acreditar Que você me deixou Estou sozinho aqui Querendo o seu amor Essa solidão No meu peito aqui ficou Não posso aceitar Viver sem seu amor Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Vamos embora, cabecinha Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar Que você me deixou Estou sozinho aqui Querendo o seu amor Essa solidão No meu peito aqui ficou Não posso acreditar Viver sem seu amor Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Esse sim faz a festa Corrozão, pancada louca E o contato é o 992-47-6165 É sucesso total Gravando no estúdio Pro News Beleza, por razão, pancada louca No estúdio Pro News E o contato é o 992-47-6165 Esse sim faz a festa E o contato é o 992-47-6165 E o contato é o 992-476 E o contato é o 992-476 E o contato é o 992-476 Já não dá pra mim Ficar sem você é tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso tanto de você, amor Volta pra casa Vem completar nosso lar Porque eu te prometo Que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar E dizer seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você é tão ruim Sei que a gente brigou É o meu lugar Porque eu sempre te amei Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar É sucesso total Sei que a gente brigou Sei que a gente brigou E você não perdoou Você não perdoou Porque eu sempre te amei Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar Porque em seus braços é onde eu quero estar Onde eu quero estar